Vou caminhando sozinho Vou andando sem ninguém Sem parente, sem amigo Sem amor e sem viola Sem telhado, sem abrigo Sem canção que me consola Nas dadas que o mundo tem E nas dadas que o mundo tem Nas dadas que o mundo tem Vou andando sem ninguém A noite está tão fria E a solidão tamanha Minha sombra ainda existe Mas nem ela me acompanha Nas dadas que o mundo tem E nas dadas que o mundo tem Nas dadas que o mundo tem Vou andando sem ninguém Na, 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 na conductor Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL